praticando na Europa e nós estávamos praticando contra OG e eles nos destruíram na prática e um dos seus jogadores, eu não vou dizer o nome, um dos seus jogadores botou um M249 e começaram a correr ao redor da mapa e eu fiquei muito focado por isso porque eu acho que é muito respeitoso, especialmente porque eu estava praticando e eu estava praticando com meus amigos e para eles foi algo como oh cara, nós estamos praticando contra OG, oh crap, é uma boa coisa para praticar contra e ele fez isso, então o que aconteceu é o karma o que vocês estão dizendo é tudo sobre o karma ele disse, eu achei que ele estava brincando é o esporte do meu estilo, e eu tivesse, e-sporto, e como se tivesse, eu tivesse, e-sporto ele era um Twitter e eu meia, eu tivesse tchau aqui E eu tivesse tchau, tchau eu não ia, ele se meia meia, isso jogou você está ouvindo? isso eu sou, enfim Oh o que? o que? o que? Como ele disse? o que? a stream signifiar? Oh my god, I'm crying Oh my god The stream caught up